Meu nome é Maria Helena Gavião, sou da terra indígena governador, tenho 37 anos e quero falar um pouco da minha trajetória dentro do movimento indígena, principalmente do movimento de mulheres. Um passo a passo da Organização de Mulheres Indígenas do Estado do Maranhão, que é a MIMA, a Estipulação de Mulheres Indígenas do Maranhão. E para nós, mulheres, é um desafio muito grande ter um movimento para você se deslocar, para você estar aqui, compre todas as barreiras para você estar no movimento. Não é fácil, é muito difícil, mas é importante que as mulheres indígenas podem e devem ocupar o espaço onde a gente precisa estar. E quero dizer assim para a juventude que estão hoje, eu acho que tem que se encontrar mais e ter essa visibilidade, dar essa visibilidade para a luta do movimento indígena. E que as joventudes pudessem vir mais, entender e conhecer essa luta que a gente vem travando ao longo dos anos. Então, acho importante para o jovem começar a entender a luta para poder lutar pelo seu território em defesa dos nossos direitos. Então, acho que isso é muito importante para a gente. E no momento, para mim, o que é marcante dentro do movimento indígena, é dar uma coiabe nesse momento que todos os povos se encontram, todos os novos estados estão se encontrando para debater políticas públicas para o seu território, em defesa do seu território. E, principalmente, o direito, né? Procurar o direito de estar aqui. Então, acho que é um momento marcante para mim e uma experiência nova para mim de estar somando com os outros parentes que a gente não conhece. E receber tudo isso, acho que é um momento muito oportuno e importante para a gente, principalmente para nós mulheres. E que vem travando essa luta para poder estar num espaço que a gente quer ficar. E é importante nós mulheres estar dentro desse cenário político, de estar debatendo políticas públicas para as mulheres. Então, acho que é importante demais. E eu estou muito feliz e honrada de estar aqui sendo convidada para participar desse momento histórico para nós.